Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosiane, eu sou o Wilde, e está começando mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, olha onde a gente está hoje, que delícia. Onde está o lago? É ali, né? Lago é ali para baixo. Tem um lago logo ali, gente. Só que está muito sol lá e a gente encontrou essa árvore aqui que salvou o dia. Salvou a tarde, na verdade. Aí aqui tem bastante sombrinha, né amor? Um espaço bom. Olha o que a gente vai fazer hoje. Adivinha? Um mini churrasco. Churrasco não é bem churrasco, né gente? Eu fui pegando o que tinha lá na geladeira e... É. Né amor? Na verdade é só para a gente vir mesmo se divertir, tomar um teres, ó. Tereré, quem gosta de tereré aí, ó. Ó. Eu estava com vontade, vamos matar a vontade hoje, hein? Gelinho com suquinho de limão, nossa. É isso aí. E a gente vai ficar por aqui hoje a tarde, aí vocês acompanham a nós aí, tá gente? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like, ativa o sininho e... Se inscreve no canal, se você não for inscrito, tá perdendo, hein? Tem vários conteúdos bons aí, é só dar uma pesquisada aí que vocês vão gostar, beleza? Então pessoal, a gente vai dar uma ajeitadinha aqui. Aí tem esses galhos aqui que estão meio que atrapalhando, ó. E a gente só vai pôr para cima, né amor? Eles põem para cima eles. Para não quebrar, montar a mesa, churrasqueira ali, né? Mini churrasqueira. Dá uma ajeitada aqui. É, que é bem gostosinho, né amor? Tá bom? Gente, o mozão vai fazer um teres aqui antes de começar, né amor? Tá quase pronto aqui, né? Fazer um tereré, que tá calor. Que é a erva, né? Tereré. Que é diferente da erva de chimarrão, tá? Esse bebe gelado. E tereré se bebe gelado, bem gelado. Eu acho que a maioria aí já sabe, né? É. Eu vou pôr aqui. Essa erva aqui eu trouxe lá do Mato Grosso, gente. Nas viagens que a gente foi lá. Aí você coloca aí um meio copo. Tá bom, vida aí, ó. Coloca aí um meio copo. Tá vendo aí, ó? Canequinha de alumínio, uma bomba. Isso aqui chama bomba, gente, ó. A melhor forma de se tomar é num copo de alumínio. É. E meio copo de erva tereré. Olha aqui, gente, ó. Suquinho tá trincando de gelada ali. Suquinho de limão que o mozão fez. Coloquei umas rodelas aqui, né? Pra... Aqui também tem gelo, ó. Lá dentro, ó. Pedrona de gelo, ó. E agora vamos... Degustar. Degustar aqui. Eu não gosto da primeira rodada, não. Você não gosta, né? Eu gosto de qualquer uma. Olha lá. Tá bom. Bom, né? Também, né? Muito bom. Olha aqui, gente, ó. Ali já é a rotatória ali. Aqui é a... Onde a gente está. Onde estamos, na verdade. Ah, eu gostei de ficar aqui. Muito bom. Né? O mozo já tá na segunda rodada. E eu vou aqui... A primeira, na verdade, é só pra molhar a erva, né? Que a erva... Molha todinha e não sai muita coisa. Gente, a torneirinha ali entupiu, acredita? Porque quando ela tira por cima mesmo. Não, eu consegui desentupir. Conseguiu? Mas ela tem que ficar meio... Tem que ficar mexendo, né? Eu tô aqui, ó. Por causa do limão que eu não coei, amor. Queria arrumar algum lugar pra pôr. Ah, muito bom. Eu tô aqui, ó. Meu lugar. Aí, ó. Meu amor, inteligente, hein? Vamos ver se vai funcionando. Aqui agora é só virar e pôr, tá? Prontinho. Deixa eu ver lá. Vai lá. Olha. Deu certo, hein? Vê se tá bom, mozão. É bom que ocupa menos lugar, né? Vai, mozão. Vê se tá bom. Tá pegando aí? Tá pegando. Top. Tem uns mosquitinhos aqui. É. Estamos aqui na nossa fazenda. Ai, Deus. Na fazenda. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, gente. Agora eu vou só tomar essa rodada aqui. E já vou colocar os negocinhos pra ajeitar já. Tô tomando em fome já. Tô azul. Mozão tá aqui. Colocando... Carvão. Carvão, carvão. Pera, gente. O tamanho da nossa churrasqueira. Você viu? Super grande, né? Vou segurar assim pra não sair os pedaços maiores, sabe? Lindo. Isso. Só foi você falar. Pra gente ver uma floresta inteira. Ah, não. Tô brincando aqui. É bruta. Ó. É doido. Igual Rambo. Passa na testa, amor. Duvido. Não. Ah, vou desafiar você, hein? Não. Se você passar na testa, eu vou pagar um açaí pra você. Sai fora. Você já tem que pagar açaí mesmo, de todo jeito. Míseri. Tem umas árvores... Toda vez você tem que pagar açaí pra mim? Tem umas árvores aí, hein? Ó. A mozão vai ensinar um truque agora. Que quase ninguém sabe. Truque de sobrevivência na floresta. Pega um papel aí, né, amor? Põe aqui no meio. Pega um óleo mesmo, porque eu não achei... A gente não tem aqueles acendedores, né, amor? É. Que a raiz aqui no papel higiene no óleo. Papel higiene não, papel toalha. Você quer papel toalha? É. Tá bom? Eu sou meio exagerada mesmo, né? Ó. Ai, meu... A cabeça do meu dedo. Já não tem dedo. Vamos esperar a gente pegar mais um pouco, né, vida? Isso. Ó. Já jogando uns calvão por cima. E agora? Ai, meu pai. Sobra tu mesmo. Ó. Ó. Já tá fumaciando o trem, hein? É, meu filho. Aqui sobrevive qualquer lugar. Bota em cima e depois a gente espalha. É. Aí viveu na selva mesmo, hein? Né, ramba? Belo truque aí pra vocês, mulherada, que... Vai pro churrasquinho, o marido fica gravando e você só de boinha. Eu sou o gravador. É nada, você também ajuda. Mas é que tem que ter alguém gravando e alguém fazendo, né, vida? Isso. É o matiz de cabal. Aí, gente, já era, ó. Acendeu? Pegou. Deixa eu fazer uma brasinha aqui. Agora vai fazer uma brasinha. Cadê o... Cadê a grelha? Ué, cadê a grelha? Senhor da glória. Só faltava no... Ali, ó. Ah, a grelha ali. Ó. Depois eu coloco. Deixa aqui embaixo. Isso. Lembrando, gente, que a gente vai deixar aqui tudo limpinho, né, amor? Isso. Igual a gente... Achou, né? Achou. E a gente vai deixar tudo limpinho. Aqui eu trouxe um saco, ó, pra mim ir colocando os lixos. Os lixinhos, isso aí. Aí eu vou deixar aqui no cantinho mesmo. Preservar na... Tureza. Tureza, né? Tem três ervas, sempre... Sempre tem, né? Sempre tem. É. Ah, deixa aqui assim, ó. A gente vai jogando aqui, né, Vitor? Isso. Quando acabar aqui, não vai juntar tudo os lixinhos. Olha lá, ó. Meu fogareiro. Olha lá o fogo, ó. Aqui tá, hein, gente. Vou mexer com a ponta da faca mesmo. Tá um ventinho gostoso aqui. Achamos essa sombrinha. Ó. Tomara que ela não mude de lugar. E aqui vai que vai. Misericórdia. Vai queimar o dedo aí, guria? Ó. Agora é só esperar, né, Vitor? Vamos um pouquinho, né? Aham, né? Só no Teres. Nossa, gente. Pensa. Um calor desse. Eu acho que tá 32 graus aqui em Dayatuba. Um suquinho de limão gelado, trincano. Nossa, é muito bom. Top demais, né, não? Nossa. Muito bom. Nossa, quero, quero. Olha lá, ó. Cadê? Não, vida. Tá pra cá, ó. Aqui, vida. Tem um na frente do carro aqui, ó. Tem um bem ali, ó. Ali, ó. Peraí. Tem um ali, ó. Ó. Vá. Eles avançam, gente. Porque eles fazem ninho no chão, né? Ó, canal L e eu é cultura, hein? Cultura. Eles fazem ninho no chão. Aí, quando passa alguém em algum carro, eles pensam que vai lá no ninho deles, né? É. Ó, gente. Aqui tá ventando, hein? Ó. Ó o ventinho. Não, né? Não, gente. Mas aqui tá ventando. Olha que gostoso o climinho aqui. Tem que dar uma resina no carro, porque a sombra tá indo embora pra lá. Então nós vamos indo pra cá também. E aí, ó. Nós tá como? Pãozinho de alho, linguiça e um franguinho. O mozão gosta muito dessa... É tulipinha que fala? É, tulipa. Tulipinha, né? É. Pãozinho de alho, gente. Pra nós tá ótimo. Pãozinho de alho pra mim não pode faltar, gente. Não pode faltar. Uma linguiça toscana ali. Mas aqui que o pãozinho de alho já saiu, viu? É rápido essa churrasqueira. Quem ama aí pãozinho de alho, comenta aí nos comentários. Eu adoro. Um rasquinho assim tem que ter um pãozinho de alho, senão não vai. Aqui tá quase pronto também. Muito rápido essa churrasqueira. Primeira vez que a gente tá usando e já gostei, viu? Muito boa. Olha o churrasqueiro. Tirar aqui que, ó. Essa tulipinha já tá prontinha, ó. Vou, vira ela mais. Essa daí, a outra. Essa? Isso. Essa daí eu quero mais tostadinha. Porque as outras já tostou, né? Nossa, essa aqui é pequenininha, né? E essa aqui? Mais? Pode torrar ela aí. Essas calabrejas aqui. Ah, eu coloquei umas rodelas de calabresa ali, ó. Que eu gosto. Aí você traz esse frango pro meio. Isso, garoto. E aí, garotinho. Vamos experimentar aqui agora, aí, ó. Essa linguiçinha aqui é a toscana? Toscana. Então ela é recheada com queijo? É. Essa é a com queijo. Ah, tá saindo o queijinho derretendo aqui, ó. É. Tem uns 10 minutinhos e tá pronto. É isso aí. Beleza? Beleza? Ali, a gente ia fazer ali, né? Vindo, aquelas... Aquelas árvores, aqueles arbustos, você viu? Só que não deu. Tinha um triero bem pra cá, ó. Um triero que ia debaixo daqueles pés de... Sei lá, se eucalipto, isso aqui. Mas sumiu o triero dali, tá só o mato. É porque é época de chuva, aí o triero sumiu, gente. Então... Eu fiquei com medo de entrar lá num barro, lá, e tomar e não sair mais. Ah, quer ver, ó, mas... Ó. Tem bastante sombra aqui, ó. Tá bom. Ó, só sombra. Tivemos que dar uma resinha no carro aqui pra aproveitar mais a sombra, que a sombra tá andando, né, gente? Mas tá bom. A sombra tá indo pra lá, assim, ó. Pra frente. Né? Daqui a pouco o mozão vai lá no... No lago ali, mostrar pra vocês, ó. A liberando ali, né? Tá bom? Aí, ó, isso que dá, gente, ó. Ficar fazendo stories no Instagram, ó. Queimou. No lado do frango. O mozão tá só de fotógrafo isso aqui. Só fotografando. Nossa, esqueceu. Gente, nós comeu tanto... Que daí vai acabar levando, né, amor? É lógico, né? Tem que levar. Leva pra janta, tira o torrado ali, né? Mas quem nunca, né, amor? Tá ela ali fazendo stories, gente. Eu não sei como o mozão consegue. É sério. Vou ter que comprar uma câmera profissional pra essa guria aqui. Ela faz umas fotos com o tablet dela. Até com o meu celular, às vezes. Vai lá no nosso Instagram, que tá passando aí na tela aí, ó. Você vai ver as fotos que ela faz lá. Do girassol que ela tirou. Cara, eu não entendo. É umas fotos top. Corre lá no Instagram pra vocês verem. Pessoal, vou ali mostrar o lago pra vocês. E a gente tem vídeo desse lago no nosso canal aí, gente. Vamos lá. É bem da horinha lá. Gostosinho lá. Vamos pôr aqui, né? Só pra dar aquele charme que ainda não tem. Tá bem caro, gente. Vou dar uma caminhada até lá. Aí a gente já resolve isso. Ainda bem que aqui o mato tá bem curtinho, gente. Ali já tá... Eles preservam a beira do lago. Aí aqui o mato já é maior. No caso, deveria deixar até mais ou menos aqui, assim, né? Eu acho que tem gente pescando lá. Vou mostrar pra vocês. Tamo chegando aqui, ó. Ah, o pessoal tá do outro lado lá pescando. Aqui, gente, ó. Olha que lugar. Que lugar é esse? Meu Deus. Não deu pra gravar aqui embaixo, né? Por causa do sol. Ó. Aí vocês vão lá. E tem vídeo da gente pescando aqui. Da nossa pescaria. Misericórdia. Se tiver cobra aqui, a gente pega ela pela garganta e solta de novo. Olha lá, tem, ó. Tem gente pescando. Misericórdia. O que eu vim aprontar aqui, senhor? Pegando muito peixe aí, tio? Tem nada? Eita, tá difícil, hein? Oi? Vou não. Eu tô gravando um videozinho aqui. Esses dias eu vim aqui pescar e também não peguei nada. Nem lambari. Oi? Ah, é? Eita. Tá bom, obrigado. Boas pescas aí. Gente, eu vou voltar. Pelo amor de Cristo. Não vou lá embaixo, não. Senhor da glória. Como é que eu vou descer aqui? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Me segura, meu Deus. Tá escorregando aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus, vou cair. Olha isso, gente. Se eu cair aqui. Olha isso. Se eu cair, eu vou parar lá embaixo, né? Porque... Ou não. Esses matos aqui devem segurar, né? Mas... Passou o medo. Meu coração quase saiu pela boca. Olha lá onde tá o carro. Ah. Do outro lado. Chegando. Viram lá, pessoal, o laguinho? Ai, parece que eu sou sedentária. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Cansei. Mentira, cansei não. Olha aqui quem tá ali. Dá partida no carro, né? Vai que o carro não pega. Rolou. Olha o sol que tá aqui. Pessoal, que delícia. Não, top demais. Fala sério, né? Ah. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje, né, vida? Mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa o like. Ative as notificações. Para não perder nenhum de nossos vídeos e... Só isso? Só. E também segue a gente, pessoal, nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. Um forte abraço e... Fica com Deus. Pessoal, fiz um de tarde já. O pôr do sol ali. Ó. Aqui já guardamos todas as coisas. Todas. O mozão tá terminando de guardar o tripé, né, amor? Embora. E partiu. Gente, ó. Tudo limpinho, tá? Ó. Do jeito que chegamos. Ó. Deixamos do jeito que chegamos. Estamos saindo. Ó. Tudo limpinho, limpinho, limpinho. E é isso, pessoal. Preservem a natureza. A natureza agradece. E fui! Rumble,�mbo, like a crazy Sarah, Rumble,�mbo, like a crazy thetaD Rumble,�mbo, like a crazy Rumble,�mbo, like a crazy Rumble,�mbo, like a crazy 重要 de unclear Obrigado.